MÚSICA 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 Meu desejo, um só desejo, um só desejo, é o que você... Sabe-me, sem dúvida de seu posto, é o que você... Acesse o teu amor, e o que você... Sabe-me, sem dúvida de seu posto, é o que você... Acesse o teu amor, e o que você... Ninguém... E olha, diz que sim, me abraça, e não me deixa... E olha, diz que sim, me abraça, e não me deixa... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.